Bom, legal essa parte de tabelas virtuais, né pessoal? Bom, tem muitos outros recursos envolvendo tabelas virtuais que são de ser bem estudados em vez de gravar ali via table, pode ser via SQL também, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar agora uma parte muito bacana, vou só salvar aqui a PM tabelas virtuais muito bem, deixa eu salvar isso aqui eu vou criar um novo arquivo, um novo formulário até eu vou renomear isso aqui eu vou botar então agora, pessoal, uma coisa muito bacana que é XML tá? Então eu vou mostrar pra vocês como fazer pra manipular arquivos arquivos XML tá certo? Então como fazer pra estar manipulando esses arquivos, ler, salvar enfim, pessoal, por que isso? hoje em dia, com o advento da internet tudo está rodando em cima de web só se fala em web, na verdade, né pessoal? só se fala em web então, o que que eu vou fazer aqui com vocês? eu não podia deixar de mostrar pra vocês como fazer então pra criar um arquivo XML dessas informações ler um arquivo XML por quê? porque hoje eles estão fazendo um sistema aqui que vai rodar no teu DF normal, que tem uma aplicação com banco de dados e tudo padrão, né? normal só que amanhã depois, pessoal amanhã depois você resolve ter que passar esses teus dados informações lá pra internet via o quê? normalmente a forma padrão de armazenamento de dados na web de leitura de dados é via XML certo? então é muito importante que você aprenda manipular os dados salvar esses dados por exemplo, tem lá uma tabela lá sei lá, de clientes enfim de fornecedores de produtos tu precisa enviar pra um servidor ou amanhã depois você faz um curso aí de Java pra web enfim em que tu precise manipular esses dados então como é que tu vai exportar isso aí? tu vai exportar no formato XML que depois lá no outro dataset lá você poderá estar convertendo ou lendo essas informações tá ok? então eu vou mostrar como fazer pra vocês como fazer pra criar então os arquivos em formato XML tá bom? então vamos lá olha só pessoal eu vou colocar aqui do Data Access o meu client dataset tá ok beleza até não vamos aproveitar já que nós estamos aqui vamos pegar esse client dataset daqui tá? vamos pegar esses dois aqui Ctrl C e vamos botar esses dois aqui nesse nosso aqui pra gente não perder tempo né? tá ok beleza pura tá? vamos dar um F11 aqui client dataset beleza então seguinte eu vou colocar agora aqui um um DB grid tá? e a gente vai estar então agora conectando esse meu client dataset aqui então pessoal assistindo aqui uma coisa eu tenho meus dados agora virtualmente falando né? eu tenho os meus dados e eu gostaria de gravar esses dados no arquivo XML tá certo? então como é que eu faria pra mim salvar esses arquivos no formato XML ele aqui ó tá? ele aqui pessoal tem um um uma propriedade chamada file name é que aqui eu posso estar então informando então o nome do arquivo aqui ó mybase table XML tá ok? então eu posso gravar os arquivos no formato XML tá ok? então aqui eu posso vir aqui por exemplo e selecionar vamos pegar aqui o meu caminho que é esse cara aqui tá? vamos pegar opa não é esse caminho aqui peraí qual que é o meu caminho afinal é tô no no D perdão é que no C tá? vamos botar aqui NRIDF3 né? banco de dados vamos botar esses aqui dentro tá ok? aqui vamos botar aqui e o nome do arquivo vamos botar aqui assim ó dados esqueci dados né? cidades ponto XML tá ok? muito bem agora se eu botar aqui um DB Navigator tá? vou botar aqui um DB Navigator tá? e vou linkar o meu DataService com esse camarada aqui eu vou aqui no Project Home Options e vou botar o Form 2 pra ser executado primeiro tá? então eu vou rodar essa minha aplicação aqui rodou o meu aqui eu vou então agora fazer o seguinte vejam que aqui no meu banco de dados tá? não tenho só os meus dois arquivos agora eu vou salvar eu vou criar um aqui é... código carazinha de run to vou mudar salvar isso aqui agora com isso pessoal ele jogou pro XML essas informações se eu der Alt Tab ele não aparece aqui ok? mas no momento que eu fechar isso aqui e dar um Alt Tab vejam que olha lá criou o meu Cidades XML tá ok? 389 watts é um arquivo pode abrir pelo browser aqui beleza olha aqui tá aqui ele tá aqui ele tá abriu deixa eu ir com o botão direito aqui beleza olha pessoal vejam que ele automaticamente criou todos os dados que eu tinha lá aqui é o CID código certo? aqui é o tipo dele inteiro string tamanho 30 tamanho 2 tá certo? esse aqui é o metadados metadados então são os dados do meu banco no caso e o how data então as linhas do meu banco tá certo? eu posso estar chamando essas informações o metadados e o how data dentro de qualquer sistema de qualquer projeto que estiver trabalhando você pode pegar um XML e converter ler esses dados e depois importar para qualquer outro banco de dados de qualquer forma pessoal vejam que ele acabou de criar o XML perfeitinho ou seja aquele que a gente queria as informações ele já gerou tá ok? então vamos rodar essa nossa aplicação aqui tá? vejo que eu tenho aqui esses meus dados aqui certo? vejam que agora mesmo eu tendo fechado aqui o momento que eu abri ele aqui ele já abre tá? com essas informações por quê? porque aqui aqui nessa propriedade file name eu estou dizendo que o arquivo é o cidades.xml então toda vez que ele abre ele automaticamente vai abrir esse arquivo cidades.xml certo? e vai automaticamente mostrar então é como se fosse um banco de dados literalmente certo? então muito legal isso aqui então tu pode vir aqui eu vou botar aqui ó o código 2 vou botar aqui então agora gurupi tocantins estado que gosto muito porque eu morei lá aprendi muita coisa lá meu amigo Pedro vamos lá vou botar aqui mais um agora aqui Guarujá do Sul tá? Santa Catarina então vamos salvar isso daqui bom salvamos isso aqui fechamos certo? vamos pegar esse nosso documento cidades xml opa algum erro aqui aconteceu ah sim o caractere inválido é encontrado no texto então o caractere que eu cadastrei lá devia estar inválido certo? deixa eu ver aqui ah deve ser esse cara aqui vamos só corrigir isso aqui tá? muito bem vamos agora pra cá vamos ver se vai dar ou se não vai dar será que ainda não vai dar? é bom eu vou ter que ver então aqui o que aconteceu essa videoaula está no finalzinho depois a gente vai dar continuidade então essa parte de xml valeu? então um abraço tchau